Senhor Deus, olhai por mim. Senhor Deus, Pai de todos os que choram, busco-te hoje em favor daqueles que sofrem e se desesperam diante das vicissitudes da vida, por todos aqueles meus irmãos que estão nas ruas e que passam fome, sede, frio, medo, abandono. Rogo que os mantenha sobre tua proteção, mas olha também por mim que nada ou pouco fiz para auxiliar-los em suas necessidades maiores. Rogo teu bálsamo a todos os enfermos que em suas casas ou nos hospitais tanto necessitam de lenitivo para os seus sofrimentos. Mas volta-te ainda para mim que servindo-me da desculpa da falta de tempo, nunca os fui visitar e levar ao consolo de uma presença amiga. Bondoso Pai, rogo que olhes por todas as crianças e idosos abandonados, imersos em sua solidão e carentes de atenção, de carinho, de amor. Entretanto, volta igualmente os teus olhos a mim, que egoísta nunca doei a eles, um pouco do meu tempo, da minha dedicação e do meu interesse. Peço ainda a tua infinita misericórdia em favor de todos aqueles meus irmãos. que estagiam no mal, no mundo da violência e das drogas, e que hoje sofrem as consequências de suas más escolhas. Porém, rogo antes por mim, que muitas vezes sem poder ou querer ajudá-los, ainda os julguei, colocando-me em patamar superior e esquecendo-me de que, de uma forma ou de outra, todos ocorremos em erro durante o caminho que nos leva à perfeição. Suplico ainda tua consolação aos que perderam o sentido da vida, a vontade de viver, a esperança de um amanhã melhor, a fé que fortalece e dá coragem. Todavia, olha do mesmo modo por mim, que bebendo diariamente em tua fonte de consolação, não fui capaz de oferecer minha mão amiga àqueles que dela necessitavam. Assim sendo, ilumina-me, bondoso Pai, pois sou o mais necessitado de todos. Tenho o alimento e não o compartilho. Tenho a água e a coberta e não mato nem a sede e nem o frio do meu semelhante. Tenho a oportunidade diária de gerar modificações em tudo à minha volta e entrego-me a reclamações e desabores desnecessários. Deus, o Senhor da vida, auxilia suas criaturas através das próprias criaturas. Não nos esqueçamos de que nós, sem exceção, fazemos parte desse processo. Não esperemos e nem deixemos para amanhã aquilo que está em nossas mãos fazer hoje. Não percamos nenhuma oportunidade sequer de praticarmos a caridade. Aqui estamos, a exemplo de Jesus, para servir e não para sermos servidos. Sintamos-nos responsáveis uns pelos outros, pois somente assim poderemos entender como irmãos a máxima do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.